Chegamos a este mundo sem opção de escolha e vamos embora da mesma maneira. Muitas vezes não escolhemos o que vem primeiro ou o que vem por último. Um primeiro café, um primeiro beijo, uma última palavra, um último abraço. A vida é bela porque sabemos que não é para sempre. A vida é bela porque não é para sempre. A vida é bela porque não é para sempre. A vida é bela porque não é para sempre. Mírame y dime que volverás Quero que me invite un café Y escucha lo que me falta por saber Quero otros días como ayer Cuando no sabía lo que era perder Quero que me abraces Aunque sea la última vez Hazlo eterno y sobreviviré Y qué duro es olvidar Cuando aún quieres recordar Mírame y dime que no es el final Y qué duro aterrizar Cuando aún quieres volar Mírame y dime que volverás No me vayas a dejar 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 Que la tierra está vacía Sin mí No me vayas a dejar 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 Obrigado.